Fala galera, aqui é o Botanobotoplay, estamos aqui com a segunda parte de respondendo dúvidas dos inscritos que eu coloquei lá na comunidade do canal, tá? Ontem eu fiz a primeira parte, então dá uma olhada lá se você tem alguma dúvida e vou responder mais alguns comentários. Lembrando que no primeiro link da descrição desse vídeo tem lá na série Apochila LSD que já tem várias dicas do jogo, tá? Então não perca! Como eu falei no primeiro vídeo aqui, eu não vou ler o nome das pessoas que comentou porque muitos comentários aqui são iguais, então uma resposta vai valer aí para muita gente, tá? Vamos começar aqui, você está perguntando onde acha prego e itens em geral, tá? Itens em geral você acha em localizações em geral, né? Quaticamente todas as localizações vão dar bastante itens, o importante é você sempre levar um item diferente. Às vezes você achou uma pilha, achou uma borrachinha, você não leva porque não sabe para que serve e depois você descobre que são muito úteis, tá? Então leve, o prego também você acha e o prego tem uma bancada que faz ele a partir do ferro. Como conseguir o manequim e tal? O manequim, galera, foi um item de temporada que já passou muito tempo no momento e não tem mais como conseguir. Aqui ele está perguntando, galera, se pretendem lançar o cortador de metal e tal, a serra que corta o level 4, né? Em alguma atualização. Não tem nenhuma divulgação oficial que eles vão lançar isso no jogo, tá? Porque lançando o cortador level 4 vai implicar várias outras coisas que eu já até fiz vídeo falando. No momento eles não pretendem lançar, mas pode ser que lancem bem mais para frente, mas não foi divulgado. Outra perguntando como achar base de player. A maioria da dúvida, galera, é sobre invasão. Então, link da adição, tem um vídeo com todos os detalhes sobre invasão e eu também respondi no vídeo anterior de dúvidas da galera. Aqui está perguntando o vídeo dizer se deixar os cachorros andando ali quando faz invasão, os boot matam eles. Então os cachorros não morrem. Já tenho cachorro há muito tempo, faço tudo com eles, eles ficam do lado de fora e nunca nenhum morreu. Pode deixar tranquilo. Aqui está perguntando por que o jogo é pent-win. Galera, o jogo não é pent-win. Eu sei que a galera e muita gente vai discordar, mas essa é a verdade pent-win é quando o jogo vende algum item que só dá para conseguir vender no que dá vantagem entre o outro jogador. Exemplo, jogador que não paga ter só arma normal e jogador que paga ter arma de fogo. Os dois se enfrentar, o que paga tem vantagem. O que vende no jogo são itens que não dão vantagem em cima de outros jogadores, tá? Então o jogo não é pent-win porque a moto triciclo ali é só para quem comprou o passe, tá? E isso não é pent-win. Se alguém tem dúvida, é só pesquisar aí sobre este assunto. Volta o que fazer com textura de motos repetidas. Tem alguma utilidade? No momento não tem nenhuma utilidade, mas é sempre bom guardar ali se você tiver espaço na sua base, que pode ser que no futuro eles lancem alguma coisa que precise dela e troque. Se você tiver sem espaço, apague. Mas se tiver espaço, é bom sempre guardar. Eu queria saber como conseguir o helicóptero. O helicóptero não existe no jogo ainda. Para que serve o martelo? O martelo algumas modificações vão pedir ele. Então é bom sempre guardar também. Outro perguntou aqui como achar o Sargento Kowalski, tá? Lá no invasor vai estar falando qual o mapa que você acha, tanto ele como qualquer outro que eles pedem para achar. Você tem que ir no mapa várias vezes para achar. Nem sempre aparece. Eu faço vários vídeos achando ele aí no canal, nos vídeos de invasão. Mostra todas as suas modificações. Já tem vídeo no canal mostrando todas as minhas modificações, tá? O que fazer quando o celeiro não abrir? Não tem nada que fazer. É aleatório. Se não abriu, só quando reiniciar a fazenda, você tenta ir lá de novo. De vez em quando vai abrir, de vez em quando não. Volta como jogar no multiplayer. Eu aperto no personagem igual você, ele não vai. Galera, ir lá para o comboio cratero multiplayer acima do level 150. Tem um vídeo mostrando um protocolo ativado, modo econômico. Dicas, tanto do modo normal, protocolo ativado. Descrição do vídeo, galera. A pochila last day lá tem tudo sobre o banque alfa. E saber a habilidade ativa da minigun. A minigun não tem habilidade, tá? Tem armas que não tem como modificar. Banque bravo. Não estou conseguindo completar alguma dica. Não tenho pílula anti-radiação. Galera, banque bravo é só quem já está avançado no jogo. Se você tem pouca arma e está começando, não compensa ir lá. A pílula você vai conseguir nos próprios baús quando finaliza. Já tem vários vídeos aí no canal. Lá você vai ter que usar arma forte, tipo AK, SCAR, talvez alguma glockzinha metalhadora. Mas a maioria vai ser AK e SCAR. Se for armas mais fracas, você não vai conseguir invadir banque bravo. Tenho muito material para fazer uma base forte, mas não sei um layout de uma base simples, bom para usar. Galera, playlist aí do canal. A playlist tem a nossa série lá. É começando do 02, tá? Fiz uma base muito boa lá e protegida para quem está começando. Dá uma olhada lá. Quando vai chegar o multiplayer fora da cratera? Não vai ter. Multiplayer é só na cratera, assim como eu falei no vídeo anterior. Como que você consegue gasolina para a moto? Gasolina para a moto em alguns locais você vai conseguir, mas o foco principal é o banque alfa. Você vai conseguir bastante lá e também de vez em quando. De vez em quando não. Quando aparecer a parada de descanso, você consegue gasolina lá também. Onde encontrar a tora de fleixo? A tora de fleixo é só lá no pântano. Para ir no pântano, você precisa do tanque ATV antes. Para que serve o cigarro, galera? Cigarro, ouro e alguns outros itens aí que você achar que não tem utilidade. A utilidade deles vai ser para trocar com o vendedor. O vendedor vai te dar arma e vai pedir algum desses itens em troca. Então, guarde eles. Meu LG G20 rodava LSD liso e agora não entra, tá? Galera, eu não sou especializado em suporte técnico aí de jogos não entrando, mas eu vou tentar passar o pouco que eu sei, tá? No caso do LG G20, é um celular extremamente fraco para rodar jogos. Ele tem 512 GB de RAM. É muito baixo. Então, tanto o Last Day quanto muitos outros jogos não vai rodar ou vai rodar travando, tá? Isso é válido para muitos outros celulares fracos. Às vezes eles parecem bonitos, eles têm a tela bonita, mas por dentro eles não são muito bons. Eles conseguem abrir Facebook, conseguem abrir WhatsApp, conseguem abrir algum jogo de passatempo, mas quando é um jogo mesmo, ou ele não vai rodar, ou ele vai rodar travando e vai ter jogo que nem vai abrir, tá? Então, não tem o que fazer. Se o seu rodava liso antes e não rodou agora, pode influenciar em muitas outras coisas. Quanto mais vai passando o tempo, mais o celular vai ficando desgastado. É normal ele não rodar como era antes. Pode ser aplicativos que vocês estão tendo aí nos celulares que está forçando muito. Muita coisa instalada rodando em segundo plano e não deixando jogos rodarem direito. Às vezes você tem que formatar o celular, tem que desinstalar, tem que limpar para tentar diminuir. Inclusive, já fiz vídeo no canal mais detalhado disso. Você acha que o futuro Banque Z vai ter multiplayer ou opção de multiplayer? Multiplayer vai ser somente se lançar na cratera, tá? No mapa global não vai ter multiplayer e não tem nenhum anúncio de Banque Z vir realmente para o jogo, né? A gente tem vários cartões ali e no momento só o Banque A e o Banque B que existe, né? Não existe nenhum anúncio oficial realmente que eles vão vir para o jogo, os outros banques. Quando vai ser lançado o Titano? Também não tem nenhuma informação oficial. É a única informação oficial que nós temos que o Titânio vai ser lançado em uma área escura, né? Hoje existem as áreas verdes que são fáceis, as áreas amarelas que são medianas, as áreas vermelhas que são difíceis e vai ter a área escura que vai ser um level mais difícil ainda. Essa é a única informação oficial que a gente tem de onde vai vir o Titânio, mas não tem uma previsão de ser lançado. Onde é a sede da Kefi? Quero fazer um regaço e dar lição de moral neles, né? Porque na invasão tinha que ter zumbi imortal, era para ter um frenético como último, né? Então, beleza, vamos lá. A sede da Kefi é na Rússia. Não tem o endereço, mas eles ficam na Rússia. Por que tem um zumbi imortal? Porque senão a gente ia invadir a base infinitamente. Imagine você que tem uma base. Você tem uma base cheia de baú. Aí vem um boot, né? No caso, a gente é invadido por boot, o boot te invade. Não tem big one lá. Ele mata todos os zumbis e te rouba tudo que tem na sua base. Ninguém vai gostar disso, como já aconteceu em outro jogo da Kefi, que é o Frostborn, que é um jogo que a invasão era infinita e praticamente todos os jogadores pararam de jogar por isso porque eles perdiam o farm de um mês inteiro porque não tinha ninguém para limitar a invasão igual tem no Last Day. Por isso que o último zumbi é imortal para limitar o que você pode roubar na base e também para limitar o que eles roubam na sua base. Senão você vai abrir o jogo um dia, vai aparecer mensagem que você foi invadido e sua base não vai ter mais nada e você não vai gostar disso, tá? E não, por esse motivo é que tem um zumbi imortal na invasão. Qual a melhor forma de conseguir a barra de tungstain? Ela não existe no jogo ainda. Dá para evoluir no jogo sem gastar dinheiro? Com toda certeza. Você não precisa gastar dinheiro no Last Day. A única coisa que não dá para conseguir sem gastar dinheiro é alguns visuais do passe de batalha ou alguns visuais que vende na loja como foi a moto aí do quadriciclo como é algumas outras coisas. Mas em termos de evolução, conseguir arma, farmar, você consegue farmar tudo sem gastar dinheiro. Só que galera, o que muita gente confunde é que eles querem jogar uma semana, duas semanas, três semanas, um mês e já querem ter tudo no jogo, tá? Isso é impossível. O jogo sobrevivência você leva muito tempo farmando, muito tempo jogando. E no Last Day também é dessa forma, né? Quem vê aí que eu tenho muita coisa porque eu jogo quase três anos todos os dias. Eu já tenho mais de dois mil vídeos aí de Last Day no canal mostrando tudo. Então realmente demora para conseguir. Você gastar dinheiro não tem realmente nenhuma venda ali exata que vai te dar uma evolução que vai te mudar o jogo. Mesmo você gastar 400 reais para comprar nove paredinhas level 4 não vai basicamente mudar o seu jogo. Então não adianta gastar dinheiro nele para evoluir. Essa aqui foi uma pergunta meio que diferente. Gostaria de saber por que a cerveja nos faz fazer xixi, né? Por quê? Porque é uma imitação da vida real. Se você tomar muita cerveja, você vai fazer muito xixi porque a cerveja expulsa todo o seu líquido do corpo, tá? Então você bebe um copo de cerveja e você basicamente pode ser que faça mais xixi que um copo de cerveja porque tá expulsando o seu líquido do corpo. Por isso que no dia seguinte você acorda seco de ressaca porque seu corpo não tem líquido e você tem que beber água urgentemente para acabar com a ressaca. E no jogo é assim. Você bebe cerveja, você faz xixi. Você joga no PC ou no celular? Se for no PC, como que você faz para jogar? No momento eu estou gravando pelo emulador BoostX 4. Tem vídeo aí no canal do primeiro dia que eu joguei. Eu fiz um vídeo mostrando todas as minhas configurações. Tem aí, tá? Então eu estou gravando no PC. Quando eu estou aqui no meu estúdio, a maioria das vezes eu estou jogando no PC e também no tablet, tá? Então tem vezes que eu estou fazendo alguma coisa aqui, mas o jogo está rodando no tablet. Quando eu estou lá na sala, eu estou jogando no tablet ou no celular. Mas quando eu estou gravando, eu estou gravando no PC. Tem vídeo aí mostrando. Quero saber por que a minha torre de rádio sumiu? Por que eu multipliei a cratera? Mudou. Não precisa mais da torre de rádio. Ela não existe mais no jogo. Quando o helicóptero, o carro vai ser lançado. O carro provavelmente não vai ser lançado. Não tem previsão. O helicóptero talvez venha, mas vai ser bem mais para frente. Também não existe data. Um está perguntando assim, por que o jogo offline consome internet? E por que também falta de conteúdo nas atualizações? Não estou vendo as atualizações. É, se você não está vendo a atualização, talvez você não sei porquê. Porque o jogo está atualizando aí todo mês. O canal do Balta tem todas as atualizações do jogo. Se você não está sabendo o que está vindo de novidade, acompanha o canal aí, tá? Por que o jogo offline consome internet para salvar os seus dados? Ele até fala assim, por que o consumo de internet é preciso para estar rodando o servidor? Justamente porque o servidor, para salvar o servidor, precisa de internet. Então, todo jogo aí que ele é salvo pelo seu e-mail ou pelo servidor, você precisa de internet para estar salvando esse jogo, mesmo ele não sendo multiplayer. Existe algum jeito de evitar o bigone? Muita gente sofre com isso. Não tem como evitar o bigone. Se você foi farmar ali numa floresta vermelha, por exemplo, se o bigone está lá, se conforme. Volte para a amarela e farm nela. Como conseguir armas para fazer o bunker, tá? Na descrição do vídeo também, nossa pochila last day, tem lá todas as dicas do bunker. Inclusive, tá? Dicas aí para você estar pegando uma arma para ir para lá, que é as armas que você pega inicial do jogo e não gasta. Caso você já gastou todas as suas armas e ainda não invadiu o bunker bravo, tem um vídeo também na pochila ensinando como invadir o bunker bravo sem ter nenhuma arma, tá? Você vai lá e está me ensinando como que consegue elas. Como transferir conta para outros dispositivos, tem vídeo no canal ensinando e salvando pelo e-mail. Onde conseguir aquela revista da mecânica do posto de gasolina, não tem como. Aquilo ali, quando teve a modificação nas motos, muitos jogadores perderam leve de moto e ela deu aquilo como recompensa. No momento, não tem como conseguir. Pode ter algum evento ou outro que dê aquela revista, mas no momento não tem. Volta o que acontece, eu ficar na base quando o boot for atacado, tá? Galera, quando você faz invasão, você fica com um perigo de 24 horas. Aquele camarada, ela pode te invadir de volta, só que não tem como você ver ele. Ele só vai te invadir quando você não estiver na sua base. Quando você entrar, vai aparecer a mensagem de invadido. Tem os invasores, que são aqueles três que ficam lá. Se você der a coisa ruim, eles te invadem. Aí sim, você consegue ver eles. Fiz um vídeo recente sobre isso, matando eles e alguns fugindo. Tem aí no canal. Como funciona a bancada de reparo? Já pesquisei, não achei em lugar nenhum. Você não achou em lugar nenhum, porque ela não existe no jogo. A KF vai tirar aquelas missões chatas de achar bosses secundárias, como cara, Marta, Coronel, tatatatatatatatatá. Eles não deram nenhuma informação sobre isso. Acredito que não, porque eles são uma das missões difíceis de se fazer. Se tirar eles, as invasões vão ficar um pouco mais fáceis de ser feitas. Então, por isso, eles não tiram. Eles não tiram um pouco do equilíbrio do jogo. Mas elas são chatas mesmo. Um outro comentário veio assim. O cara não respondeu ninguém e riu. Talvez ele não tenha lido o trópico que as respostas seriam feitas no vídeo, que o primeiro foi ontem e o segundo hoje responde muita gente. Por isso, eu não respondi ninguém digitando naquele trópico ali. Nos vídeos, eu respondo. Então, antes de fazer alguma crítica, dê uma olhada ali na onde que você está criticando. Lê primeiro para depois criticar. Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Lembrando que eu fiz a primeira parte respondendo a galera ontem e hoje a segunda parte. Lembrando que link na descrição da nossa postila last day tem várias dicas respondendo várias coisas que estão aqui. e a maioria dessas dúvidas já tem vídeo no canal. Então, dá uma olhada lá, tá? Porque talvez a sua dúvida já esteja no vídeo e você esteja aí perdidão. Então, muito obrigado. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo vídeo.